Empresas e entidades que desenvolvem ações para o bem-estar social e preservação do meio ambiente serão premiadas pela LESC. Já estão abertas as inscrições para participar da Certificação de Responsabilidade Social e concorrer ao Troféu Destaque SC. A premiação é promovida pelo Parlamento e outras dez instituições. Tem o objetivo de reconhecer práticas realizadas no ano passado. Aponte o celular para o QR Code na tela para mais informações e se inscreva de forma gratuita. Obrigado.